Aproximadamente 1.500 cartinhas como essa daqui já foram recolhidas pelos correios aqui de Uberlândia. Vou conversar com o gerente regional, vai trazer mais informações para a gente, principalmente sobre como participar, não é mesmo? Isso, isso mesmo. Olha, os padrinhos aí que estejam interessados e conheçam a nossa campanha que há mais de 30 anos faz as crianças felizes, né? Para poder adotar as cartinhas que já estão disponíveis já para adoção. É preciso fazer um cadastro primeiro pela internet? Isso, é um cadastro simples, né? Com o nome do padrinho, o endereço, o CPF, para a gente poder vincular essas doações, esse apadrinhamento, esses presentes, dessas cartas, né? Mas através do site blognoel.correios.com.br. E por lá é possível ter acesso às cartas disponíveis e escolher uma delas? Sim, sim, lá vocês conseguem ter acesso às cartas, né? Visualizá-las e escolher a que melhor adequa aí ao que o padrinho está pretendendo fazer, doar, né? Tipo, como presente para essas crianças. Agora, de onde é que vêm essas cartas, hein? Essas cartas, elas vêm de escolas municipais, né? Que estão localizadas em região de vulnerabilidade social, né? Daqui de Uberlândia, né? Que merecem toda a nossa atenção. Geralmente, quais são os presentes mais pedidos? É, os presentes mais pedidos aí, tem boneca, carrinho, bola, né? Tem até, às vezes, um chinelo, né? Mas são os presentes, assim, bem acessíveis mesmo que estão ao alcance de todos. É bom se atentar aos prazos, né? Porque o Natal está chegando e esses presentes precisam ser entregues a tempo. Sim, com certeza, né? E aqui, como diz os papais noéis aqui, precisam entregar antes do Natal, né? Então, a gente conta aí com a colaboração de todos aí para que até o dia 15 de dezembro faça o apadrinhamento e traga também os presentes para que a gente consiga entregar ainda antes do Natal nas escolas. Andréia, pelo que eu vi, você adotou mais do que uma caixinha. Sim, adotei mais de uma caixinha. Quero adotar 20 caixinhas esse ano. Você já participou outras vezes? Já. Eu participo desde 2011, entregando presentes para pessoas carentes. O que é que te leva a participar? Inspiração ao meu filho. E se a gente, todo mundo pudesse ajudar, né? Já estaria um Brasil melhor, um mundo melhor.